Oi gente, vamos começar mais um vídeo já com coisa boa hoje, já peço a você que deixa aí o like no vídeo quem não for inscrito se inscrevam no canal, vou compartilhar com vocês uma coisa que chegou aqui pra mim não abri, não sei como é. Quem me mandou foi Bia Souza e ela é de Carneiro Ceará ela é do Ceará. Aí, minha gente, ela, pelo que eu sei, ela trabalha fazendo isso aqui já já eu digo a vocês o que é, eu só sei o que é, mas não sei como é consegui. Ai meu Deus, já rasguei a caixinha. Tá, tão bonitinha. Agora que eu nem peguei uma tesoura, minha gente olha como é que eu vou abrir aqui as coisas, hein. Que cheiro bom. Meu Deus do céu. Ah, minha gente. Olha, de Bia Souza para Alessandra e Maria Isadora com carinho. Minha gente, é da K. Tiaras Acessórios. Ela faz produções de tiaras. Ela que faz as tiaras feita à mão. Vou deixar aqui o Instagram, ó, pra vocês também irem acompanhar lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram tem bastante gente aqui no YouTube que já me acompanha. Eu posto um pouco dos meus dias também por lá. Compartilhar algumas coisas no Instagram. Então, já peço a você que clica aqui nesse Instagram e também vão lá dar uma força pra Bia Souza da K. Tiaras Acessórios. Vamos ver como é. Olha, minha gente, que show. Tão bem embrulhadinho. E o cheiro tá incrível demais. Incrível mesmo. Tiaras Acessórios Acessórios. Tiaras Acessórios. Tiaras Acessórios. Tiaras Acessórios. Eita, que show, minha gente. Olha, eu vou mostrar porque já veio aqui aberto. Veio aqui pra Maria Isadora. Olha que lindo. Muito lindo o seu trabalho, Bia. Um capricho só. Olha que show. Tiaras Acessórios. Aí veio também uma tiara e outra tiara pra mim. Mas quem mais vai usar é eu, viu? Olha. Vou derrubar meus cabelos, né? Que eu só vivo com pintor aqui em casa. Mas eu super amei. Olha o detalhe, minha gente. E ela não machuca. Ela é bem molinha, ó. Não machuca. Às vezes tem umas que ficam machucando por trás da orelha. Mas essa não machuca. Olha só os detalhes. Toda em pérola. Amei demais. E essa daqui, olha como tá linda. Olha. Detalhes também perfeito. Que show. Muito obrigada, Bia. Eu amei. Olha, minha gente. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha que linda. Amei. Amei, amei. Vou super usar. Catiaras, muito obrigada. Aqui nós fazemos tudo com muito amor. Pois acreditamos no poder desse sentimento. Esperamos que você receba todo o nosso carinho. Que é depositado em cada peça que produzimos manualmente. Esse é o nosso desejo. Produzir não só acessórios, mas também laços de amizade. Você está adquirindo um produto delicado. Cuide dele com carinho. E pra quem quiser adquirir, ó. Num precinho. Ela envia pra todo o Brasil. Então é só entrar em contato nesse... Gente, vim aqui no quarto pra compartilhar com vocês o serviço que foi feito hoje. Graças a Deus. Falta tantinha assim pra ficar pronto. O banheiro tá quase, digamos que está 80% finalizado. Aí vou mostrar a vocês o que foi feito por aqui hoje. E vou mostrar agora. Olha, gente. Lembram da grade de madeira que tinha aqui? Foi retirado, tá vendo? Foi colocado a pedra de porcelanato. Ó. Aí ela é mescladazinha. E falta ainda acabamento. O polimento ainda. O rapaz colocou hoje. Aí vai vir no dia seguinte terminar o serviço. Assim espero. Aí, ó. Está aqui feita. Deixa eu mostrar aqui que fica mais claro pra vocês verem. Aqui. Olha. Toda a grade agora está em porcelanato. Aí eu quis branco também pra manter o quarto branco. E ficou muito melhor, minha gente. Eu gostei. Aí agora falta pintura. Dar os reajustes finais, ó. Mostrar assim pra vocês. Tá vendo? Já deu um tchanzinho melhor do que a madeira. Porque estava dando muita diferença no quarto. Não estava muito lindo, não. Aí deu uma estreitada na porta por questão de... Uma questãozinha que tinha aqui nessa lateral. E... Mas ficou ótimo. Já dá pra passar, gente, aqui. E aqui no banheiro, olha como está. Que benção. Bancada pronta. Ó. Já instalamos também o vaso. Vaso pronto. Box também colocado, ó. De baixinho. Foi baixinho que veio colocar aqui o box do nosso banheiro. Maior parte das coisas aqui em questão de vidro e espelhos. É baixinho de saloar. Muito bom o trabalho dele. Aí já estamos com o banheiro praticamente pronto. E olha só também. Eu mandei fazer o acabamento em porcelanato aqui na janela. Eu estava pensando em fazer o nicho, mas por umas questões aí... Em relação a trabalho, eu fui deixando quieto. Aí mais pra frente, qualquer coisa, eu mando Alex ou... Vejo aqui o que fazer. Aí... Foi colocado aqui, ó. Ficou show também. Tem que dar uma limpada agora geral nesse banheiro. Mas só vou limpar quando pintar tudo. Aí nessa parte aqui tem que pintar o teto. Olha. Aí já ficou mais bonito porque... Não estava não assim muito destaque aqui. Porque a cerâmica, ela nunca fica com rejunte bem acabado, né? Nas bordinhas. Aí o porcelanato já ficou assim. E nosso chuveirão também. Olha que chique esse chuveiro, minha gente. Parece chuveiro de rico. Olha que top. Já foi instalado também. Olha. Aí nosso banheiro está assim. Agora. Graças a Deus. Bancada feita. Falta também ainda finalizar. Ele colocou hoje. Falta colocar a torneira. Eu comprei uma torneira, mas ela é muito grande. E fica praticamente jogando a água pra fora. Aí... Vou ter que comprar outra. E depois só colocar um espelhão também aqui no banheiro. Aí vai ficar show. Eu quis com esse puxadinho porque eu gosto de coisa de decoração. E aqui já vai servir pra colocar também as coisas. E é isso, minha gente. Quase pronto. Graças a Deus. Falta comprar também a porta. Ainda aqui do banheiro. Olha só. Compartilhando de outro ângulo aqui com vocês. Pra vocês verem mais detalhadamente. Aí agora falta ele dar o acabamento poli. Torneira. Um espelhão aqui. Depois vou mandar fazer o móvel. Também aqui embaixo, ó. Pra eu guardar as coisas de banheiro. O vaso também já tá 100% instalado. Chuveiro também. Mas acho que falta ligar na energia ainda. Janela também. Box também. Tá show demais. Olha aqui todo. Amei demais o meu banheiro. E aqui nossa pedra. Eu digo pedra, né? Mas aqui tá o porcelanato colocado na porta. E ficou show também. Já ficou tudo mais clarinho. Clarinho. Sem essa grade de madeira. Vocês lembram que tava uma dessa aqui, né? Logo de frente. Quando a gente entrava já havia. E é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, minha gente. Quis compartilhar com vocês isso hoje. Porque estamos quase lá, graças a Deus. Aí quando terminar aqui os retoques finais também eu vou compartilhando com vocês. Aí depois de tudo é que eu vou dar uma boa lavada aqui. E dar uma ajeitada no banheiro. Mas antes vou esperar o menino pintar o teto, né? Porque ele vai dar uma sujeirinha ainda. Aí depois é que eu finalizo e faço uma faxina já. 100%. Um beijão. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.